Música Prestígio e reconhecimento, conquistas e muitas lutas. É assim que podemos resumir a festa do peão de Novo Horizonte. Afinal, são 41 anos de tradição. 41 anos de muitas vitórias. Considerado um dos maiores rodeios de arena do país, a festa atrai milhares de pessoas e deixa saudade de quem participa. Música Este ano, várias atrações foram programadas. Queima de fogos, a entrada das princesas e da rainha e a chegada dos responsáveis pelo evento foram as primeiras atrações da festa. Música Diversas modalidades como sela americana, berbeque, três tambores. Música E as montarias em Carneiros encantaram todos os visitantes. Música Sediano a 11ª etapa do Circuito Cristal, Novo Horizonte convocou os melhores competidores da atualidade para darem um show no recinto de rodeio Zipiá. Música Na quinta-feira, quem encerrou a noite de festa foi a dupla Chico Rei e Paraná. Música Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada Música A dupla revelação de 2008, Fernando e Sorocaba, finalizou a noite de sexta-feira com muito agito e contagiou todo o público presente. Música No sabadão, quem compareceu ao recinto e cantou para a galera foram os irmãos. César Menotti e Fabiano Música Pensou em uma bela festa do peão? Pensou no rodeio de Novo Horizonte? Parabéns a todos os organizadores por esse grande evento. Música Já pegou na lã, já partiu lá, vai no animal do Otávio, é um piquenique de Cádio lá. Maneira, seu jeito de amar de pente. A Gabriela Vilela já partiu no Batman do Otávio lá. Música E Letícia Gabriela Vilela no Batman, ao pinoco do Otávio Barbosa, mate, despachou. E a parente do Neno San Felice, ele vai no foguinho, ao foguinho do Otávio, ele vai parar no horizonte. Pode descer Antônio Augusto. Ele vem no bombom, ao bombom do Otávio Barbosa, mate. Sarei de Odica, Sarei de Odila, desceu. Já partiu ali, ele vai não ser apaixonado do Otávio, ele vai parar, desceu. O Antônio Augusto San Felice já partiu, ele vai parar, ele é bom de mas no horizonte. Pode descer Antônio Augusto. Vem trazendo no trovão, é o trovão do Otávio lá. Sarei de Odica, Sarei de Odila, desceu na lã, na Guilherme Lopes. Parado do Otávio Barbosa, mate. Já partiu lá, ele vai parar no animal do Otávio, desceu. O animal pra ele é o pagode do Otávio, faz de cavar de lá no pagode. Ele vai parar no horizonte, pode descer Matei. A garotinha vem trazendo, já partiu no chistete lá. Ai, 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 no horizonte. Não faz feio não Vitinho, você está em novo horizonte. É só parar nele, pode descer Matei. E aí Oito quatrocentos e setenta e um. Oito quatrocentos e setenta e um. Oito quatrocentos e setenta e um. No horizonte, cadê a torcida de novo horizonte? Ela é novo horizontina. Contornou o primeiro tambor, vai em busca do segundo. Ela vai engolir no segundo tambor com perfeição, com técnica. Ela acelera tudo isso na Ribeiro. Ela vira nos pés no terceiro. Ela acelera tudo o que tem de lá pra cá. É, será que foi o suficiente pra ela ganhar? Olha o braço dela. Ela chega a jogar o corpo pra frente. Tamanha vontade que ela tá de bater o tempo. E olha como tá ficando a pista ali, ó. O negócio vai virar um rali daqui a pouco. Ela é inteligente, abriu mais. Vai pegar uma parte seca da pista. Vamos ver o tempo. Dezoito nove quatro um. Final dos três tambores. Bem-vindo agora o trabalho da Marília Barros de Bauru. Botequinho pra ele. Partiu ela. Partiu lá no horizonte. É o último dia de festa. É o último dia. A competição final é três tambores. Daqui a pouco vem tudo. A disputa final. Olha que beleza. Determinação da garota de Bauru. É Marília Barros. Vem de lá pra cá. Sota a mané. Deixa fritar as turbinas. É, o fiscal de arena vai olhar as patas do cavalo dela. Porque eu acho que ela botou uma chuteira no cavalo. Foi firme, ó. Não escorrega. O cavalo tem uma postura muito boa. Mesmo na água. Vamos ver o tempo. Dezoito cento e cinquenta e sete. O tempo da menina de Bauru. Vem de novo, Flávia Fajardo. É de Itajubi. Agora vai embora. É a Lima Alton. Primeiro tambor. Que coisa linda. Vai, vai pro segundo tambor, Flávia. Acelera agora, Flávia. Vai, vai lá, Flávia. Vai pro terceiro e busca. A menina é de Itajubi. Ali, Malton. Contornou o terceiro. Cadê a palma pra menina de Itajubi? É Flávia Fajardo. Salva de palma. Cabral, ela ficou tão braba que eu achei que ela ia rachar o último tambor no meio. Só de raiva. Porque o cavalo tava muito fogoso. Ela tenta segurar ele. Como ele tá à frente dele. Brigando ali com a rédea. Ela tentando chamar ele. Aí ele atravessou ali num carretão. Foi no meio. Ali no terceiro tambor. Ela mostrou como é fácil fazer direito. Vamos saber o tempo. Vinte e nove. Quatrocentos e vinte e oito. A menina de Araciatuba no horizonte. Disputa final. Três tambores. Mayara Muniz. Mayara Muniz. Vai acelera agora. Tira a diferença. Mayara. Vai lá pro terceiro tambor. Ela vai com determinação. Com guerra. Vem de lá pra cá. Acelera o que dá. Acelera Mayara Muniz. É pela cara que ela fez no segundo tambor. Olha que ela derrubou. Eu acho que ela tinha até chance de ganhar. Observe a expressão do rosto dela. Olha que ela vê que o cavalo tá indo errado. Ela tenta controlar. Ela fala. Aí foi tudo embora. Com cinco segundos de penalidade. Não sei se ela tem chance. Bem-vindo agora, menino. Mandar um abraço ao Sandro. Da São José da Estiva. Agora Isabela Salles de Catanduva. Partiu ela. É novo horizonte. Vai lá. Vai lá Isabela Salles. Tira a diferença. Tira a diferença, Isabela. Você é capaz. Você é profissional. Você tem técnica. Você tem garra. Vai, Isabela Salles. É novo horizonte. Você quer ter esse título. Porque é um título importante. Isabela Salles de Catanduva. É, judiação. Ela entrou no primeiro tambor. Parecia um bitrem desgovernado. Aí não deu cinco segundos de penalidade. O tempo. Vinte e quatro. Quinhentos e sete. Já penalizada. Soraya Sudareus. Agora São José do Rio Preto. É do Alpepi. Agora primeiro tambor. Vai, Soraya. Você sabe. Você vem de uma família que tem peso no três tambor. Vai pro terceiro. Olha só. A técnica. Guerra dessa garota. Vai que palma no horizonte. Incentiva toda a região. Soraya Sudareus. É, Soraya. Experiente. Talvez está aí a próxima top team. Quando eu digo experiente. Ela está vendo que está todo mundo derrubando os tambores. O que ela faz? Vai o primeiro. E no terceiro tambor. Vocês vão ver como é que essa menina sabe o que está fazendo. Observe a perna esquerda dela. Ela fecha. Vê que vai derrubar. Levanta a perna ali. Pra não bater no tambor. E sai no cavalo. Valeu, Soraya. O tempo. Esnar Ribeiro. 18,996. Edição 2008. Daiane partiu ela. Partiu Daiane Sudareus. Ela é top team. Ela passa pelo primeiro tambor com perfeição. Ela vai pro segundo tambor. Ela passa com mais segurança ainda. Ela vai ganhando velocidade. Vai pro terceiro. Esnar Ribeiro. Vem de lá pra cá. Uma técnica incrível. Daiane Sudareus. Rapaz. O dono da loja de conveniência daqui perto do recinto. Vai vender uns 300 reais de chips. Esse cavalo aqui adora batatinha frita. E ela dá pra ele toda vez que ele vai bem nas provas. Esse é o Pretty Jay. E hoje ele foi fantástico. Na terra molhada, difícil de tração. Ele mostrou que ele tem coração esse cavalinho aí. Valeu. Olha o tempo. 18.058. Record da pista. Primeiro lugar. Prova dos três tambores. Ficou com a Amazonas. Daiane Sudareus. Daiane Sudareus. Daiane Sudareus de São José do Rio Preto. Calculou. Calculou. Virando a cabeça tonto. Virando a cabeça tonto. E boiadeira esporiano. Cavalo louco. Vamos ver a nota. Vamos ver a nota. 81 pontos. É disputa a final. É show. É show. Rodinho Piazzi. Rodinho do céu. Pensa num homem que fez força. Gente, olha o braço livre dele ali, ó. Ele cola o subaca ali no corpo, na costela e faz força. Espera o pulo. O cavalo bate, puxa. Só a arsa do berbé que não aguenta o pulo. Cadê a fumada do barbio? Olha como trabalha bonito. Vai para o povo da arquibancada. Olha que lindo. Você é um jazz jornal monumental. Esfora que sobe e desce. O dinheiro cresce. Por favor, te peço, não me procure. Olha, Giovanna. Você passou perto da câmera. A cara que você fez. Nem se você estivesse descendo pelado num tobogã de gilete. Você fazia uma cara tão feia, ó. Olha como ele tá fazendo força, ó. Devagarzinho, ó. Olha ele chegando. E deu um mark out. Com todo esse esforço que você fez, boiadeiro, o juiz entendeu que na saída o pé não tava na posição correta. Ele é da capital paulista. Viajou. Vai com Deus e boa viajou, Inílio. O trabalho é bonito, sensacional. Olha que lindo. Olha só.